Número 23 Bem, quem acredita em conspiração dirá, é claro. Afinal, o mundo gira no eixo de 23 graus. Quando você diz pra eles que na verdade é 23.5, eles dizem que é simplesmente porque 5 é 2 mais 3. Existe uma literatura em cima do enigma 23? Existe. Há 23 axiomas na geometria de Euclides. O corpo humano é formado por 46 cromossomos, 23 de cada pai. O sangue demora 23 segundos para circular. Os maias acreditavam que o fim do mundo aconteceria em 12 de dezembro de 2012. 20 mais 12 dá? 23 ao contrário. Ou 20 mais 1 mais 2. Então, o que é isso? O que é o 23? Seria... Deus? 2 dividido por 3, ponto 666. Meia, 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 meia. O número da besta. Há apenas 22 capítulos no livro das revelações. E sabemos como ele termina. O 23 é uma benção ou uma maldição? O que é verdade é que existe um pequeno grupo de pessoas que se divertem em perpetuar essa infâmia dos números. A bomba de Hiroshima foi jogada às 8 e 15. 8 mais 15 dá 23. 1, 0, 8, 8, 6 é o número que o Al Capone usava no seu uniforme de prisão. O ECO, Texas e o atentado de Oklahoma City aconteceram em 19 de abril. 4 mais 19 dá 23. Dead Bundy foi executado no dia 23 de janeiro. Tudo é 23. O 2, 0, 8, 7, 1. 1, 0, 8, 9, 3. Se inscreva no canal. 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 A new world order. E aí 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 Obrigado.